Corpo e Movimento, por José Carlos Farah Olá, professor José Carlos Farah. Qual é a relação com o hábito de fumar e a prática da atividade física? Em relação às informações, segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o tabagismo, ou o hábito de fumar, é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% dos infartos do miocárdio, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica, 25% dos óbitos por derrame cerebral e boa parte das úlceras do estômago e impotência sexual masculina. Muitas pessoas ficam doentes e morrem por causa do tabagismo. Com essa pequena introdução, é verdade que todas as pessoas fumantes ou não sabem dos prejuízos que o cigarro traz à saúde. Professor, quais os riscos que o hábito de fumar pode provocar e como a atividade física pode ajudar? Vários trabalhos apontam que o fumante tem o risco aumentado de desenvolver vários tipos de câncer, a hipertensão arterial, o aumento da frequência cardíaca em repouso, o enrijecimento das artérias, a redução da oxigenação sanguínea, fazendo com que os tecidos dos pulmões percam elasticidade e a queda significativa das condições de saúde. Mas, se observarmos, os efeitos benéficos da prática da atividade física se contrapõem a esses efeitos nocivos do tabagismo. Por exemplo, diminui a pressão arterial, aumenta a oxigenação, evita o entupimento das artérias, entre muitos outros. A prática da atividade física é muito importante nesse processo, somada a outras intervenções médicas. Não podemos esquecer também que é um vício e precisa de ajuda profissional. Professor Farah, quais tipos de atividades físicas teriam mais impacto na saúde e nas pessoas que fumam? Qualquer atividade física tem impacto positivo e traz inúmeros benefícios. Muitos fumantes afirmam que quando tentaram parar de fumar, engordaram. É verdade. E uma das causas é que quando se para de fumar, os efeitos já são sentidos em algumas horas. Por exemplo, o olfato melhora e as papilas gustativas se regeneram. Você sente mais sabor e come mais. Nesse momento é que entra a prática que é muito importante. Há uma associação direta entre fumar e sentir prazer. É muito parecido com o prazer de praticar atividade física. Como já é sabido, a prática da atividade física libera hormônios relacionados à sensação de bem-estar. E também, naquele tempo em que dedicamos à prática da atividade física, não estamos fumando, o que já é um grande começo. E como já dito em colunas anteriores, a disposição para a mudança de hábitos é muito importante. No caso do fumante, envolve a dependência, o que é muito complexo. Talvez as pessoas precisem de ajuda. Acho que temos que começar a rever alguns valores. Devemos ao menos tentar. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor José Carlos Farrá para a Rádio USP. Corpo e Movimento, por José Carlos Farrá.